Música Alô você ligadinho no canal da Estúdio A, esta é mais uma edição da Estúdio A Esportes nesta segunda-feira dia 3 de fevereiro de 2020 com total cobertura no 23º Jogos Abertos de Itapiranga Jait 2020, programa de segunda, sempre bastante informativo, trazendo todos os resultados de sábado e domingo dos Jogos Abertos de Itapiranga, sempre com oferecimento de Lasbergues, cerveja com histórias, prendor, bebidas Se crede, gente que coopera, cresce, Tref Punk Restaurante, seu ponto de encontro na entrada da cidade Pneu A Auto Center, sua oficina Multimarcas na Avenida Beira Rio e Rap, Moda Infantil, Casa e Design no Centrão de Itapiranga Estúdio A trazendo para vocês um programa diferente, um programa esportivo com imagens, entrevistas, cobertura no local da partida, uma versão mais moderna de apresentar o esporte aqui da cidade de Itapiranga No sábado à tarde, a equipe da Estúdio A Esportes esteve presente na Associação Soldado Elo ali em linha dourado, onde cobriu as partidas do futebol sete, do fute sete livre masculino com jogos de mata-mata Com oferecimento de Lasbergues, cerveja com histórias, prendor, bebidas, roda a reportagem Muito bem, Estúdio A está em linha dourado E vamos acompanhar hoje o jogo de Frida Costuras e Jucrila É um jogo, aqui uma decisão praticamente, porque quem perder cai para a repescagem Adalmir, jogo importante hoje, né? É importante sim, com certeza A gente está entre os seis primeiros, né, do fute sete Para a gente é bom, né, chegar sempre na frente Então hoje é um jogo decisivo, sim Se a gente ganhar, a gente não precisa jogar a repescagem, então, quinta-feira E para nós é importante hoje ganhar, para seguir ao longo do campeonato Esse calor intenso aqui, gente, é um sol, hoje aqui é bastante forte Atrapalha um pouquinho o desempenho da equipe Ou o pessoal está bem preparado fisicamente aí, Adalmir? Não, acredito que o pessoal está bem preparado A gente já vem jogando faz tempo O sol, claro, é quente Mas vai ser quente para os dois lados Então vai ser bom O jogo, né, vai ser importante sim Muito bem, essas foram as palavras do Adalmir Minutos antes do jogo E a expectativa, então, é que eles ganhem para evitar aí a repescagem No oferecimento de Cicred Gente que coopera, cresce Fica aí conosco no nosso canal da Estúdio A Tu llegaste Te adentraste en mi ser Dibujaste Una rosa en mi piel Navegaste Por mis lágrimas de ayer Liberaste Todo lo que soy por dentro Ready to roll Ready to roll I'm coming for you Nowhere to go Nowhere to go I'm running from you I'm running from you I'm running from you Isso aí, galerinha De volta para o estúdio aqui Jogos Futebol 7 Disputados, decisivos, né Os vencedores se classificando Para o mata-mata, né Os vencedores foram para a semifinal E estão aguardando agora O quarto adversário Que vai sair Por índice técnico Uma disputa entre os três Perdedores No sábado à tarde E ontem pela manhã A equipe da Estúdio A Esteve presente lá na Campestre Piscina Clube Onde aconteceram Os jogos finais Do vôlei de areia Master masculino Conferenciamento de Cicrede, gente Que coopera, cresce Roda Muito bem Você ligadinho no canal Da Estúdio A Neste domingo Estamos aqui na Campestre Vamos acompanhar A fase decisiva Do vôlei de areia Master masculino Hoje saem aqui Os grandes campeões Uma chave única Jogando aí hoje Bom humor A Versus Bom humor B Freud time C Versus Freud time A Bom humor B Versus Freud time B Freud time C Versus Bom humor A Freud time A Versus Freud time B Esses são os jogos Que acontecem Neste domingo Na Campestre No Jaiti Aqui hoje Teremos aí Os grandes campeões Num oferecimento De Cicrede Gente Que coopera, cresce Não sai aí Do nosso canal Acompanhe A melhor cobertura Dos jogos abertos De Itapiranga No programa Estúdio A Esportes Do nosso canal Tô 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 A CIDADE NO BRASIL 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 DE HOJE NO CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL 17, Gorete 0, Palmeiras 4, no vôlei de areia, Master, então, Bom Humor A, 21 a 8, em Bom Humor B, Freund Team C, 21 a 17, no Freund na A, Bom Humor B, 12, Freund B, 21, Freund C, 21, Bom Humor 8, Freund A, 21, Freund B, 12, esses jogos definiram os campeões, que daqui a pouco a gente passa para vocês aqui na galeria de campeões, no vôlei de areia, feminino, Master, também, rodadas finais que definiram os campeões, Beleza, 21 a 14, Duque de Caxias 10, Rogate 21, Capela 19, Bom Humor 21, Duque de Caxias 21, Beleza 7, Rogate 21 e Bom Humor 9, isso aí, alguns resultados do final de semana e que definiram campeões, temos mais alguns resultados para passar para vocês, seguindo então alguns resultados do final de semana, no tênis, então o André, na classe 2, piso rápido, o André Rauber venceu o William Scheidt por 2 sets a 1, e eu venci o Rodrigo Soder por 2 sets a 0, eu e o André Rauber faremos a final do tênis, classe 2, piso rápido, no classe 1, piso rápido, o Diva fez 2 a 0, no César Moura e agora enfrenta Jacques Gribler na semifinal da classe 1, Fernando Miller na classe 1, saibro, venceu Fabião por 2 sets a 1, e garantiu a classificação para os mata-matas, Gabriel Dotto 2, Nodivar 0, pela classe 2, saibro, Rodrigo 0, Gabriel Stein 2, também pela classe 2, saibro, já eram jogos de mata-mata, Gabriel Dotto classificou para enfrentar o André Rauber, lá no saibro, e o Gabriel Stein aguarda o próximo adversário, e na manhã de hoje, o Ike Malman venceu o William Scheidt na classe 1, saibro, no mata-mata, por 2 sets a 1, o Ike classificado então para a próxima fase. Com os resultados do final de semana, nós temos alguns confrontos definidos, né, pelo FUT7 Veteras, as semifinais serão dia 9 de fevereiro, na Campestre, onde se enfrentam Marca da Ferradura e Jucrila, e Bola na Rede e Real. Também a Sinuca, o triangular final entre Dallas Bar, Beleza B e Popiá, no Bar do Petiço, no próximo sábado, dia 8. Certo? Galerinha, então também, final de semana, tivemos campeões. Então, algumas imagens de campeões vão aparecer aqui do lado, na Bocha Feminina Livre, CTG ficou campeão, Beleza em segundo, e Sumaré em terceiro. No vôlei feminino de Areia Master, então aqui, Rogate em primeiro lugar, né, garantiu o título na tarde de ontem, Duque de Caxias em segundo, e Bom Humor em terceiro lugar. E no vôlei de Areia masculino Master, Freund Team dominou a competição, o Freund C campeão, o Freund Team A em segundo, e o Freund Team B em terceiro. Lembrando que algumas imagens com crianças a gente não publica no programa, né, pelas regras do YouTube. Então, a gente já explicou aquela vez, então, tem fotos de outros campeões, mas com filhos e tudo mais, a gente evita de colocar essas imagens no ar, né, a gente pede até desculpas, mas são normas do YouTube, que a gente não pode estar publicando fotos de menores de 13 anos, tá bom, galerinha? E na noite de hoje, teremos rodada do Canastrão, jogos de mata-mata em linha Popi, Popi e Coqueiro A no CTG, CTG em marca da ferradura. No arrecanto Gergen teremos o triangular classificatório para a semifinal, onde se enfrentam Frida Costuras e Serraria Cruzeiro do Sul, depois Serraria Cruzeiro do Sul e Rogate, logo após Rogate e Frida Costuras. Futset livre masculino. No ginásio da FUNEI teremos o vôlei de quadro, onde se enfrentam Duque de Caxias e Bom Mor, Rogate e Capela, vôlei de quadro a Master Feminino. E também na noite de hoje, teremos as disputas do Jiu-Jitsu no Complexo Oktober, a partir das 19h30. Então, também, rodadas bacanas, visitem os locais de jogos para acompanhar os atletas e as disputas, que tá bem legal, é uma fase bem bacana de acompanhar, que são jogos de mata-mata, a maioria deles, né, E aí a disputa fica mais acirrada, mais emocionante. Certo, galerinha? Por hoje é só. Essa foi mais uma edição do nosso programa. Se inscrevam lá no YouTube, marquem as notificações, curtam e compartilhem no Facebook e no Instagram. Imagens de making of e também programa na íntegra. Acompanhem lá pelo Instagram. Com oferecimento de Lasbergh, cerveja com história, esplendor, bebida, se crede, gente que coopera, cresce, pneu alto, centro, sua oficina, multimarcas, a entrada da cidade, Tref Punk, restaurante, seu ponto de encontro com os amigos, e rap, moda infantil, casa e design. Essa foi mais uma edição da Estúdio A Esportes. Se vemos nos locais dos jogos, encontro vocês por aí, e até amanhã aqui no programa. Tchau!